E nas ruas de Presidente Prudente, onde foi feito o revezamento para carregar a chama olímpica, foi uma festa, né? Tanto que para aquelas pessoas que participaram realmente do revezamento, carregaram a tocha, quanto também para o público que pôde conferir bem de perto. O ponto de partida do revezamento foi a Avenida Manuel Goulart. 45 mil pessoas assistiram a passagem da chama pelas principais ruas da cidade, segundo a polícia militar. É um momento histórico aqui para a nossa cidade, então nós temos que vir prestigiar, é muito lindo. Mais cedo, a chama saiu do Mato Grosso do Sul e após uma cerimônia na ponte que divide os dois estados, avançou pelo oeste paulista. Às seis e meia, Presidente Prudente acabou vendo congestionamentos. Os carros tiveram que dar espaço para 38 condutores, estudantes, artistas, empresários, a cada passagem de tocha, uma emoção diferente. Eu acho que a gente vê isso aí, a interação do povo, a união do povo, no momento de dificuldade que nós estamos atravessando, você vê o povo alegre. Eu acho que tudo isso, o esporte é isso e as Olimpíadas é isso também. Então, para mim, foi um momento único em minha vida e indescritível, emocionante mesmo. Cada um dos condutores foi responsável por 200 metros. Ninguém queria acelerar o passo. Entre os responsáveis pela chama olímpica, Claudinei Quirino, medalhista de prata em Sidney, foi o segundo a participar da festa. E ele, que se acostumou a ser rápido, fez questão de seguir bem devagar. Fiquei contente, correr na minha cidade, correr com meus familiares. Um momento mágico, um momento que a gente está carregando, conduzindo a chama. E essa chama aí significa a chama da esperança para esses momentos turbulosos que a gente está passando. E eu fico contente. Espero que essa chama aí possa iluminar nossos caminhos aqui para frente. No calçadão, as atenções eram só para a tocha. Pessoas de todas as idades fizeram questão de participar. Duas horas, esse foi o tempo que demorou para a chama olímpica, o maior símbolo dos Jogos, cruzar as ruas de Presidente Prudente e chegar aqui no Parque do Povo, o maior símbolo da maior cidade do Oeste Paulista. Foi nas mãos de outro medalhista olímpico, André Domingos, que a tocha acendeu a pira. O revezamento terminou com música, momentos que muitos prudentinos não vão esquecer. Como esse professor, que aproveitou para pedir a namorada em casamento. A gente combinou lá com a organização, chegando no ponto de encontro, lá onde eu ia passar a tocha, eu fiz o pedido para ela, o pedido de casamento. Você fez o pedido para ela e eu quero saber qual foi a resposta dela. Sim, claro, claro que sim, né? Momento maravilhoso e único. Isso é o chamado, unir o útil ao agradável, né? Embora o COBE, o Comitê Olímpico Brasileiro, tenha informado a participação de 38 pessoas no revezamento da tocha, da chama olímpica, a Prefeitura de Prudente afirma que 41 pessoas carregaram, portanto, a chama olímpica. A Prefeitura de Prudente.